Muito boa tarde, leitores do Portal Mais Tupã. Estamos na tarde de hoje, terça-feira, aqui na Câmara Municipal, onde vamos conversar com o presidente da Câmara, o vereador Eduardo Chigueiro, que esteve recentemente em viagens à cidade de São Paulo, onde conseguiu recursos para a cidade de Tupã. Essa é também mais uma das funções dos vereadores na nossa cidade. Edu, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa tarde, Diego, internautas do Mais Tupã. Hoje, vou fazer um resumo da última quinta-feira que estivemos em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado do prefeito Caia Oque, do vice Renan Pontelli, também o nosso vice-provedor, o Davi, e também o Laércio, nosso administrador da Santa Casa, o Marcos, representando todo o nosso corpo de enfermagem, o nosso funcionário da saúde da Santa Casa, e também esteve acompanhando lá os vereadores Lucas Satano e o Israel Tutu, onde tivemos boas notícias com o trabalho da deputada Carla Morando, que conseguimos no lançamento do Mais Santa Casa, que foi na última quinta-feira, onde a Carla Morando, o nosso secretário de desenvolvimento regional, Marcos Vignoli, ele anunciou a liberação dos recursos de 500 mil reais para a aquisição da nova usina de oxigênio da Santa Casa, e também uma emenda parlamentar da deputada Carla Morando, num valor de 200 mil reais. Então, um trabalho que começamos aí desde que assumimos o nosso mandato na legislatura passada, e agradecer aí a deputada pelo seu empenho, e também ela anunciou agora, no mês de outubro, em comemoração, o outubro rosa, a vinda da carreta da mamografia, que foi a última vez que ela esteve no município de Tupã, foi em 2018 também, com um trabalho que eu fiz junto com o Palácio dos Bandeirantes, lá na Casa Civil, liberaram a carreta para a nossa cidade, e agora, mais uma vez, eu tinha feito a solicitação em 2019, 2020, fiz um ofício agora também, agora em 2021, com essa nova legislatura, o Eduardo Sanches fez a solicitação, a indicação, e o governo do Estado, nós tivemos reunidos com o secretário da Saúde, o Jean Gorestais, com a deputada Carla Morando, onde foi realmente já anunciado também na última quinta-feira, ela já tinha feito uma postagem no mês de agosto, que tinha incluído o Tupã, além da carreta da mamografia, nós fomos beneficiados também com o programa do Corujão, que vai estar beneficiando as mulheres aí, no outubro rosa, que é um programa aí de cirurgias eletivas, que vai estar sendo feito aí na Santa Casa do Misericórdia de Tupã. Então, um dia em São Paulo, rendeu diversos frutos para a saúde de Tupã, só de emendas aí, R$ 200 mil para custeio, uma emenda da deputada Carla Morando, e R$ 500 mil liberado, o que vai ser utilizado na aquisição de uma usina de oxigênio para a unidade 2 da Santa Casa, né? Isso, na verdade, nós tínhamos duas usinas de oxigênio na Santa Casa, com a vinda da pandemia, nós precisamos estar realocando o que era uma usina sobressalente, né? E a outra, com a vinda da pandemia, nós precisamos estar transferindo a maternidade da Santa Casa para a unidade 2, que é o antigo Hospital São Francisco, e onde era a maternidade ficou o centro Covid, ali, do atendimento dos pacientes de Covid. E com a alta demanda aí que nós tivemos ali, nós tivemos uma fiscalização, uma auditoria da DRS, onde foi constatada a necessidade de estar comprando uma outra usina de oxigênio para atender essa demanda da pandemia. É um custo elevado para a Santa Casa, e aí o prefeito Caiaó, que junto com o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia e o João Dória, ele conseguiu esse recurso, mas estava travado esse dinheiro ali, onde a deputada Carla Morando pôde estar intercedendo, desde o início ela esteve acompanhando esse processo, e aí nós tivemos o anúncio aí do secretário Marcos Vignoli, da liberação desse recurso para a Santa Casa. Então vamos estar adquirindo essa nova usina, já vai estar sendo instalada, para estar beneficiando a nossa população de Tupã. E isso acaba já somando ao tomógrafo que veio no começo do ano, né? Um pouco ali nos primeiros meses do ano, investimento de mais de um milhão de reais, agora somado a mais 700 mil reais, quase 2 milhões de reais para a Santa Casa, para a Saúde Itupana. Isso, vem trabalhando. Além disso, a deputada Carla Morando conseguiu incluir a Casa das Crianças para estar recebendo também a subvenção, incluindo nesse programa mais Santa Casa também, que o Hospital Casa das Crianças foi incluído em um trabalho da deputada Carla Morando. Um pedido nosso também ali, conseguimos estar fazendo esse trabalho. E também agora nós tivemos a liberação também de recursos para a reforma do prédio da ETEC Paula Souza, né? Aí já investimentos na área da educação. Também o secretário Marcos Vignoli também anunciou essa reforma da ETEC, Massaio Cauano, aqui a Paula Souza de Itupan. Também um pedido aí da deputada Carla Morando, que se ela tem sempre lembrado da nossa cidade de Itupan, tanto na área da saúde, na educação, e também aí na questão do recapiamento das vicinais aí na Itupan-Quatá. Aí foi um trabalho também, uma solicitação da deputada Carla Morando, que nós temos, conseguimos. Essa é realmente uma das principais vicinais de Itupan, ainda mais agora com hospedagem na SP294. Essa vicinal de Itupan-Quatá acaba sendo uma via aí que o pessoal está usando como até um desvio para desviar de algumas praças de pedagem, o que aumentou bastante o movimento. Isso, nós temos aí outras vicinais que vão ser recapiadas também. Nós somos um município que mais conseguimos recurso aí de recapiamento aí, um trabalho incansável do prefeito Caiaó, que junto com Renan Pontelli, os demais vereadores aí conseguiram também com os outros deputados, são parceiros da nossa cidade. Então isso é muito importante, o relacionamento do prefeito com o governo do estado, e está beneficiando a nossa população. Importante então esse trabalho dos vereadores que além de proporem as leis, de fiscalizarem os atos do executivo, vão a São Paulo, vão a Brasília, para buscar recursos para incrementar o caixa da prefeitura. A prefeitura sozinha com os recursos municipais não consegue fazer, não é, Doutor? Isso, esse é o trabalho também dos vereadores de buscar recursos para estar melhorando a qualidade de vida da nossa população de Itupan. Quando nessa parte de geração de emprego, quando a prefeitura começa a vender esses terrenos, são empresas que querem se instalar na cidade, que querem investir em Itupan, né? Isso, tanto os nossos empresários da nossa cidade, nós temos várias solicitações, e também estamos buscando novas empresas para estar investindo. Uma vez que o agronegócio está muito forte na nossa cidade, só nesse ano nós vamos ter, tivemos aí a abertura lá da Canda, da Central Marques, está terminando as suas instalações, também já vai estar inaugurando a concessionária Case Tratores, ele estava em dúvida se ele vinha para Itupan, Pompeia ou Marília, conseguimos aí fazer um trabalho e trazer essa concessionária para a nossa cidade de Itupan. E também nós tivemos agora a abertura nesse ano da primeira indústria texto de Itupan, já está contratando aí por volta de 100 funcionários, ela está operando aí praticamente 24 horas, aí beneficiando a nossa cidade de Itupan. Importante a geração de emprego. Edu, mais alguma informação, mais alguma mensagem para a população itupanense? Na última sexta-feira também, aproveitando a viagem, nós tivemos uma reunião na Ibraxina, que é uma Câmara do Comércio Brasil-China, onde a gente puderam estar reunido também com o Frederico Lapenda, que é um cineasta lá de Hollywood, é um brasileiro que fez vários filmes lá, O Homem-Aranha, A Super Máquina, vários filmes renomados. E ele é o embaixador do Ministério do Turismo lá nos Estados Unidos. Nós tivemos a oportunidade de conversar, eu, o vereador Sael Tutu, para ele estar divulgando a nossa cidade de Itupan, lá nos Estados Unidos, levar a nossa mensagem. E também fizer uma solicitação. Pedir nunca é demais. De repente, se ele tiver um filme, ele está fazendo o cenário na nossa cidade, para estar divulgando Tupan, a Estância Turística de Tupan. Ele tem vários trabalhos, esses cineastas, isso é muito importante aqui no cenário internacional. E tivemos a oportunidade, graças a um grande amigo que você tem na Câmara Setorial Brasil-China, o Thomas Lau, que pôde estar intermediando esse trabalho, junto com o Frederico Lapena. Importante levar o nome de Tupan para os quatro cantos do mundo. Quem quiser investir em Tupan, estamos de portas abertas. Isso, ele tem um... É um cenário totalmente diferente, nós não temos esse mercado internacional que tem da parte de cinemas, né? Ele pôde estar explicando um pouquinho como é esse cenário. Se envolve muito dinheiro, os patrocínios lá, os filmes são demorados aí para construir, fazer todo, construir um filme, uma série do filme ali. Então, nós estamos ali colocando também Tupan ali para estar disputando aí, quem sabe, em um cenário aí no futuro. A gente está divulgando a nossa cidade também aí internacionalmente. Isso é muito importante. Alguma mensagem, irmão, para os nossos leitores? Sei de agradecer a oportunidade, Diego. E tá, nós estamos aí sempre trabalhando, buscando novas empresas para a nossa cidade. Hoje nós tivemos uma reunião com um empresário lá do Rio Verde, que possivelmente está trazendo uma nova indústria, que vai estar trazendo aí 100 novos empregos para a nossa cidade. Muito importante. Obrigado, vereador Figueiro, por ter atendido a gente, por ter conversado com os nossos leitores. E você que esteve nos acompanhando também, muito obrigado. E voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupan, a informação com a qualidade que você precisa.